A lacração tomou conta Foi a cultura woke Vamos lá, cartas vermelhas Papa sucata Aqui, uma vermelha, um barra um Dois steps, sacrifica o artefato, o terreno, dá um draw Muita burocracia Pra comprar uma carta, né Duas manas, parece coisa demais Uma maninha, acho que Estava no grau, hein Sacrificar aqueles sanguinhos ali e tal Se bem que os Os decks pauper lá, né Quando tem midweek Vão gostar desse goblin Acho que é só pra draft E midweek mesmo Equipo mantinho uma vermelha Queria ter equipado a mais uma zero, menace Quando dá dano no jogador ou uma batalha, cria um tesouro Ou equipar dois Cara, isso aqui pra mim é uma estrela de draft Lembra muito aquele machadinho Mas com a vantagem que é essa da menace Pô, menace é bom É mais difícil bloquear, né Mas acho que é pra standard, não Agora, essa fênix eu curti bastante, viu Eu acho que o monohead Vai gostar e vai gostar muito dela Apesar de ela não ter ímpeto, né Ela compensa não ter ímpeto com ter voar E quando uma instantânea Ou um feitiço que você controla Da dano no oponente Ou numa batalha Você paga uma vermelha Se você fizer isso, né Ela volta do cemitério pro campo E ganha haste Caramba Não dá pra você pedir muito mais que isso Ah, dá Podia voltar com o marcador Podia ter haste normalmente, né Mas eu acho que a carta já entrega Bastante, já Não é lendária Isso é uma vantagem também Porque comparado com o Feldon O Feldon seria muito melhor Mas o Feldon é lendário Então se você usar 4, né Você corre um risco real, assim De comprar mais de uma cópia E ficar com ele preso na mão Então você sempre tem que usar 2 ou 3, né E a fênix eu acho que ajuda A arredondar um pouco a curva lá E cara, tem mais dano direto agora Porque você tá usando Play with Fire, né E você tá usando Lighting Strike E a gente vai chegar nessa carta Mas também vai vir Stoke De Flames Então, cara O Burnzão O Monohead vem forte, mano E essa fênix aí Vem forte pra ele também Fora do Monohead Eu acho que não Tipo, Rackdus Alguma coisa assim Acho que aí é assim A gente tem opções melhores Por exemplo, Underdog Eu acho que é melhor que isso Se você for jogar de Rackdus Bom Próxima carta vermelha aqui Fúria do Sol Mais Zero E Trample Pra dois bichos Jogou Bastante Standard E a carta não era Não tinha Convoke, né Tudo bem Haste É um pouco esquisito Nessa carta Porque Você quer dar Haste, né Só que se tu virar o bicho Pra convocar O bicho não ataca, né Então É um Haste Que não faz tanto sentido Mas É, sei lá, né Esquisitinho Não consigo ver um deck também Um Monohead Eu não usaria essa carta Num Prowess Não sei se eu usaria Essa carta também Próxima carta Chandra Farol da Esperança Essa é a Chandra Que todo mundo achou esquisita, né Ela é Seis Manas Cinco de Lealdade Entra com Uma Estática Que quando você joga Uma Instantânea Ou um Fentiço Você copia E pode escolher Novos Alvos Só que Só desencadeia Uma vez por turno Mais Dois Dola Mais Dois Dola Adiciona duas Manas Em qualquer combinação De coisas Então é bom Por exemplo O cenário ideal Você vai descer a Chandra E vai dar uma Removal, né Mais Dois Você dá uma Removal Aí você já consegue Tipo, vai Uma Braid Matar uma Shieldred Matar um Bicho Maior E tal Mais Um Exila Cinco do Topo Até o fim Do seu próximo turno Você pode conjurar Uma Instantânea Ou um Fentiço Dentre esses cards Exilados Até o fim Do próximo turno É legal também Porque tu pode Descer a Chandra E Tipo, ganhar o valor Mesmo que o oponente É Mesmo que o oponente Remova a Chandra Tu já Recupera um Para um E Se o oponente Não Se o oponente Não responder Se o oponente Não responder A Chandra Você dobra A mágica Que você cavar Eu coloquei Uma dessa Chandra Num hack Dos midrange Eu acho que ela Por exemplo Com Invoke Despair Joga muito bem Tem a Estática Ali Copia o Despairzinho De graça Copia as Removals Duas bandas E qualquer combinação De cores Você pode até Tipo Fazer a Chandra E dar um Go for the throat E já matar Dois bichos Fazer um Editor E matar Dois bichos Fazer A habilidade Do Bankbuster Para a Dundral Não é só Para a Instantânea E isso que gera Mana E o menos E o menos Matar Matar É um pouco Pior Mas ainda assim Você consegue matar Por exemplo Dar menos Dois Tu mata Ali um Kikijik E um Vampiro 3-2 Ou Kikijik E a ficha Do Kikijik E se o cara Não responder A Chandra Você desvira Com a Chandra E começa A gerar valor Com ela Eu acho Que essa carta É hack Dos mid-hand Cara Uma copiazinha Ali Topo de curva Para você fazer A jogada Da ganância Em alguns momentos Seria onde Eu gostaria De usar Essa Chandra Cidade Incendiada Próxima Carta 8 Humanas Convocar Uma fonte Que você controla Causaria dano Uma permanente Ou um jogador Em vez disso Causa o triplo Daquele dano 8 Humanas É um custo Muito salgado Eu acho Que aquela Tem aquele Encantamento De 3 Humanas Que faz isso Para vermelho E artefato Só que aumenta Em 1 o dano Ao invés de triplicar Óbvio 3 Humanas Versus 8 Mesmo Se você convocar Eu acho Que essa carta Custaria Pelo menos Umas 5 Ou 6 Humanas O que é Um valor alto Então acho Que ela fica Mais para uns Commanders Assim Muito nervosos Não é Muito caro Pode vir quente Uma vermelha Criatura Alvo Mais 1 Mais 0 First Strike Evidência 1 É Triquezinho Básico Que Tá sempre No draft Aí Mas Nunca joga Constructed 5 Humanas Apoio 1 golpe Duplo Carta de Draft Gremlin Da Fornalha 2 Humanas 1 barra 2 Mais 1 Mais 0 Por 2 Humanas Quando morre Você incuba X Sendo X Igual ao seu poder Acho que não é lá Essas coisas Não Duas bandas Mais 1 Mais 0 Deixa a carta Muito restrita Alec Tempeste Obrigado pela força Alec 35 meses De sub Tamo junto 35 Nem sei quanto tempo É isso Salve Espero que essas Não venham quebradas Tá quase com 3 anos De sub Obrigado demais Pela força Xandrinho Tem espaço no Grixis Acho que no Grixis Não Acho que no Grixis Você vai ter opções melhores Para o topo de curva Tipo a Serpente Mas eu acho que no Rakdos A Xandrinha Dá para usar uma cópia O encantamento é bom Para Constructed Eu acho que não McFadden 8 Humanas Mesmo com Convoke É muito pesado Cara É muito pesado Eu acho que a gente está Num standard Que consegue responder bem Encantamentos Então eu acho que não Próxima Atacante da Host De Fornalha 6 Manas 5 5 Haste Reciclar Montanhas 2 Eu acho que esse aí É o que está mais próximo De ter um custo jogável Para Construído Mas ainda assim 6 Manas 5 5 Haste É muita coisa Então não rola Redios Na Fornalha 3 Manas Ganha o controle Da criatura alva Até o fim do turno Desvira Ganha Haste Quando dá dano A um jogador Ou uma batalha Você cria um tesouro É, esse é um dos melhores Ameaçados Rampar é muito bom Fazer ou roubar O bichinho ali Ganhar a mania Para dobrar a jogada É bom demais Dito isso É um efeito muito Né Você quer usar No side Do seu deck Para roubar Uns bichos grandes Tipo roubar Aquela traxa Ou aquela Shell Dread E fechar a conta Poder se dar um ban No standard de hoje Qual a carta seria Ah, como eu jogo De Grixis Eu baneria Tipo Coméia de Screl Um ban Bem pessoal Assim Mas se fosse Pensando em balanceamento Com certeza É a Fable Né Ó, esse bicho aqui Tem vários combos Com eles, né A galera já fez O captador Do hangar 3 Manas 2 1 Apoio 1 Quando ele se torna Virado Você descarta Pode descartar Se você fizer Você dá um draw E tem um monte De combo ali Para Quando você dá um draw Desvira E coisa assim Né É uma carta Toda combada Mas acho que Para o standard Acho que Não tem o combo Para ela No meio do fogo Gente isso Escolha 1 2 de dano A cada criatura Planeswalker E batalha Ou você põe Qualquer número De cartas Na mão No fundo Do grimório E depois Compra aquela Quantidade De cartas Mais 1 Eu gosto Desse mais 1 Porque não Não faz uma desvantagem Basicamente Você está reciclando Né Se você faz No meio do fogo Devolve 2 Você vai comprar 3 Reciclando O próprio No meio do fogo Acho que é uma carta Legal para reduzir Um pouco da variância Né De você Tipo Enfrenta uma match Onde a global Não é boa E aí Você joga fora E faz outra coisa Por outro lado Eu acho que ela tem Uma grande desvantagem Que 2 de dano Para esse standard É meio pouco Eu diria que a resistência Chave que você quer matar A maioria dos bichos É 3 Você acerta Tipo Muito Bicho importante Pegando 3 De resistência O Epsia Prazer O Soldado 2-3 O Raiju O próprio Aquele Steel Overseer Né Tem muita coisa Que Steel Overseer Não é Seraph Sei lá o que O Steel Overseer É aquele bicho Do Mother Né Mas é o bicho branco Que tem Protótipo Né Ele tem 3 De defesa Grade Ardure Trespasser Tem 3 De defesa Então acho que o 2 de dano Deixa essa carta Meio no limite Assim E como o Brothers Good End É igualmente versátil No sentido que ele também Acerta artefatos Essa carta não toma o espaço Do Brother Good End Não 3-4-3 Defensor Se o poder dele for igual Ou superior a 5 Ele pode atacar Como se não tivesse Defensor Isso pra mim É uma cartinha de draft Né Uma bem sólida Por sinal Mais de draft Salva a litomântica Ah essa aqui é legal Pro Sides Né Dentíssima vermelha Não pode ser anulado 1 de dano Na criatura Ou plans walker Se for branco E ou azul Em vez disso Causa 5 É Não é a nova Handing Volley Né Porque a Handing Volley Não Não acerta A Handing Volley Não acerta A planina alta E é instantânea É uma diferença Brutal Tá ligado Você matar um Greasy Fang Ou uma Adeline Ou Vários outros Bichos Assim É É muita Diferença Tá ligado É Range Volley Instant Ou essa carta Aqui em Instant Foi traduzida Errada Se essa carta For traduzida Errada Como é o nome dela Salva Salva Litomantica Ela nem tá na busca Ainda Eu vou ver o nome dela Em inglês Ah Você quer dizer Que o Volley É Fentiço Mesmo Essa aqui É É Fentiço Mesmo Sorcery Mas ainda assim Eu acho que Pra padrão Standard Ainda É bom Você Mesmo Sendo Fentiço Vai acertar Muita coisa Acerta Uns bichos Maiorzinhos Assim Por uma mana É bom Contra Soldados Por exemplo Uma mana Mata qualquer coisa Contra o próprio Mono White Se vai matar Serra Paragon Por uma mana Vai matar Errante De seis manas Outro Mono Blue Sim Mata o Gênio Mata a Tolarian Não precisa pagar O guard O cara não consegue Proteger o bicho dele Com o counter Ele tem que proteger Com Sair de fase Ou Ou dar resistência A magia Então sim Só que eu acho Que o lance A desvantagem Dessa salva litomantica É que ela não é boa Bastante Pra ser usada No main deck Tá ligado Se ela fosse instant Eu acho que daria Pra usar no main deck Dando um de dano Só Ou Desse jeito que ela é Sendo Fentiço Se ela desse Dois de dano Acho que daria Pra usar no main deck Também Que um de dano É muito pouco Cara Um de dano É muito pouco Você não vai matar Nada Praticamente Bem que Se ela desse Dois de dano No modo normal Ousaria dizer Que seria tipo A melhor removal Do standard Assim Tá ligado Você ia matar O vampiro Ia matar O Kikjik A ficha do Kikjik E tudo É Você não precisa Pagar o ward Pra matar O Tolarian Terror Porque o ward Anula a habilidade Só que ela não pode Ser anulada Então Você só dá Cinco de dano Enfim Não precisa pagar É igual Aquela removal Esper Void range Void range Destrói uma permanente E ela não pode Ser anulada Como ela não pode Ser anulada Você pode destruir Até os bichos Com o ward Sem problemas Por conta disso Desse 1 de dano Eu acho que Essa carta Vai ser só Um excelente side E cara Tá bom demais Pra uma carta Hate de cor Um excelente side Tudo que a gente quer Vamos ver aqui A próxima carta Barquinho 3-4 1 Haste Quando entre em jogo Incuba 2 Tripular 2 É Eu ia falar Pô legal Dá pra entrar atacando Só que Na verdade não Porque Ela é incubada Com dois marcadores Ela não é um bicho ainda Ela é um artefato Com dois marcadores Então tu não consegue Tripular Teria que descer o barco E ter outro bicho Pra tripular esse barquinho Cara 4-1 Morre pra tanta coisa Também Acho que pra standard Não vai rolar não Bom Esse artefatinho aqui Lantejo Entra em jogo Anexa a criatura Criatura equipada Mais 2 Mais 0 Equipar 3 E o cansadito Agora a gente vai Pra uma das remoções Que eu mais gostei Na coleção Também Eu acho que Mesmo sendo Fentiço A vantagem Da carta Compensa muito 2 vermelhas E 1 Arte bélica De narri Ele dá 5 de dano A criatura Planswalker Ou batalha Aí você olha X Do topo Sendo X O Excedente Do dano Você pode Exilar um card Você põe o resto No fundo do grimório E pode jogar O card exilado Claro Pagando o custo de mana Etc Etc Mas Sim É uma removal Grande Que te dá vantagem Lembra o Molten Impact Um pouco Não porque você guarda o dano Mas porque você faz Uma coisa a mais Ela me lembra muito Na verdade Aquela removal do Alchemy Que dá 2 de dano Só o Electrostatic E sei lá o que Mas a vantagem Dessa é Ela tem um número Mágico Para as remoções Pesadas Do standard E 5 de dano Resolve a shield red Resolve a shield red É tudo que você precisa Jogando de mono head E tem a vantagem D Ela resolve a shield red Mas ela ainda vai ser boa Quando você não precisar Resolver a shield red Quantas vezes você não tem Uma removal grande ali Aí você pensa Pô o cara Deve ser um bicho 2-2 Eu até quero Matar esse bicho Mas Eu vou gastar uma removal De 5 de dano Num bicho 2-2 E aí tu não mata o bicho E o bicho te complica Ou então tu mata o bicho E aí depois vem um bicho maior Essa removal Você não tem esse problema Ela vai matar o bicho E te dar valor Em um turno Médio do jogo Matei ali um bicho Com 2 ou 3 de defesa E fiz a land Perfeito Num turno mais avançado Do jogo Matei um bicho Com menos defesa E joguei outra mágica Bom demais também Então acho que essa removal Deve viver muito jogo Mendeck Inclusive Porque ela acerta A Sheldred E quando ela não Tá acertando A Sheldred Ela te dá Recurso Ela te dá Um valor adicional Vamos lá Zagueiro Onaki 5 mana 5-4 Alcance Tep 2 de dano Jogador ou batalha Carta de draft Reforços de raul 2 mana Cri 2 elementais Azul e vermelho Ou barra 1 Cara Essa carta É tipo Dragon Fodder Duas manas Põe duas fichas Assim Aquilo que a gente fala Pros decks Estilo Prowess Da vida Você consegue Botar bicho Ela é boa Pra convoke Ela é boa Pra convoke Exato É bom Pra um deck De tokens Pra um deck Assim Que você precisa Ter um materialzinho Pra sacrificar E aí Fernando Tudo bom Boa noite Bom dia Vamos lá Eu só acho que Não sei bem Qual deck Eu quero usar Esse reforço De raul Hoje Mas está aí É uma carta Que ajuda mesmo No convoke Ajuda Se você precisar De coisa Pra sacrificar Pro village Writes E tudo mais Bom E esse equipomentinho Aqui Mais três Mais um Trampo Convoke Carta de draft Ah Esse é legal A nova Quest Ambition O Raptor Rampante Quatro Manas Quatro Trampo Haste Três Manas Mais dois Mais zero Até o fim Do turno Quando dá dano Num oponente Ele dá dano Equivalente A um Alvo Entre um Planswalker Ou uma Batalha Que aquele Jogador Protege A nova Coaching Beast Eu acho que Esse bicho Toma o lugar Do Raiju Simplesmente Porque ele é Quatro Quatro Acho que O Não que o Raiju Seja ruim Mas eu acho Que o Monohead Ele tem um Limite De quantos Drop Quats Ele pode Usar E eu acho Que esse É melhor Que o Raiju Quatro De defesa Ele escapa De muito Mais remoções Por exemplo No turno Que ele entra Ele já não Toma Breed Nem Lightning Strike E no turno Tipo Passando Ele não Toma Brothers Hood End Tudo bem O Raiju Se botar O marcador Nele Mesmo Também Não Toma Mas De repente Se você Põe o marcador Em outros Bichos O Raiju Ele não tem Trampo Esse bicho Passa o Trampo E as vezes O Trampo Também passa Na batalha No Planes Walker E Juca Muito obrigado Pelo sub Tamo junto Dez meses Valor Demais E é Nóis A mecânica De batalha A gente Precisa ver Na prática Na defesa Por grande Seed É Assim Esse bicho Perde Para Sheldred No turno Que ele Entra Mas o Raiju Também Perde A diferença É que no turno Seguinte Você consegue Dar mais 2 Mais 0 Aí ele bate Para cima Da Sheldred Sozinho O Raiju Teria que Bater Duas Vezes Sendo que Se a Sheldred Está lá Ele não Vai conseguir Bater Nem a Primeira Então Esse bicho Tem essa Vantagem De 4 De defesa A mais Dá Um Valor Uma Resiliência Maior Para esse Bicho Bom Uma carta Corta Talão Barrete Vermelho Iniciativa Apoio Carta De draft Esse Rocket Raccoon Assim Quaxilim Briguento Muito Bom Mas Também Carta De draft 3 Manas 2 De dano Qualquer Alvo Se for uma criatura Não bloqueia Incubar 1 Carta De draft 6 De dano A criatura Plans Valker Batalha U Destrói O Artefato Convoke Carta De draft 7 Manas 4 4 Voar Ímpeto Convoke Se a gente Te virar Uns 2 Bichinhas Ele bate Por 5 Manas Mas Tem opções Melhores Para dragões No standard O dragão De x Manas É melhor O equipamento Lá Por mi Rodin É melhor Também Então Esse aqui Também É carta De draft Agora Um dos Convokes Que não É uma Carta De draft Eu acho Que muda Muito O standard É esse Reprint Humilde Humilde Modesto Aparentemente Inocuo Que é o Atiçar As Chamas 4 Manas Convoke 4 Desdana Qualquer Alvo O cara Já perdi Muito Jogo Para essa Carta Já ganhei Muito Jogo Com ela Também Já perdi Tanto Jogo Para essa Carta Ela Era standard Há uns 10 Anos Atrás 8 Anos Atrás E Eu só posso dizer Que ela vai jogar Muito No Monohead Com Play with Fire Light and Strike Stoke the Flames Saga do Coman Para um deck Que vai ter Muito alcance Tipo Monohead Voltou a ser Já estava Bom no meta Acho que Essa é a carta Que vai levar O Monohead A Tairun Real Assim Ah E a Shield Dread É um problema Tudo bem A Shield Dread É um problema Mas cara Isso Não é tão difícil Responder a Shield Dread Com duas mágicas Se você puder usar O Convoke Para isso E essa carta Te ajuda muito Nisso Às vezes Com o Convoke Você não precisa nem Responder a Shield Dread Você mata o oponente Antes dele ganhar a vida Carta boa demais Esse Stoke the Flames Mas assim É só Monohead Não consigo imaginar Outro deck Tipo um Groo Da vida Porque aí você não tem Tanta eficiência No Burn Não tem tanta eficiência No Convoke Só mais essa aqui Mesmo Vanguardista Destruidor Duas manas Às vezes Trampo Quando ataca Uma batalha Mais um Mais um Carta de Draft Historiador Trilheiro Por duas manas Ele é muito Carta de Draft Também Que é Ímpeto Tep Dá ímpeto Para outro bicho Já que custar Uma mana Mesmo assim Os bichos De uma mana Que faziam isso Também não jogavam Muito Acho que o único Desses que dá Haste Que jogou Era um Goblin Uma vermelha Tep Dava Haste M13 M15 Alguma coisa assim Esse bicho Chegou a jogar Standard Mas Muito Um momento Muito breve Rancor Vulcânico Rancor Vulcânico Vai jogar bastante É o Power Creep Do Fire Prophecy Dá 3 de dano Na criatura Planswalker Ou batalha E aí você pode Botar uma da mão No fundo Se fizer isso Dá um draw Quem gosta disso? Decks de criatividade Transmogrify No Pioneer No Explorer Esses decks Vão adorar A redundância De ter mais Cópias De Fire Prophecy Para você Botar no fundo A Tracha O Xenagos O Xenagos Bicho Qualquer Alvo Ou seja Isso é bem legal Porque você tem um bicho Porque você tem um bicho grande Ali Você desce esse aí Põe mais dois marcadores Do seu bicho grande E lança o bicho grande Na cabeça do inimigo Mas assim Na prática Eu acho que não tem muito slot Assim Para esse bicho E se você não estiver Fazendo isso Para fechar o jogo Esse bicho Vai ser um 3 mans 3x3 Que tu pode sacrificar Para dar 3 de dano Ou mais Se aumentar o poder Tem coisas melhores Assim Eu acho que é um slot Que está muito concorrido O drop 3 Então eu acho que não tem Muito espaço Para essa caçadora E ela não é boa Por incrível que pareça Em decks Mais Sacrifice Porque ela não Sacrifica outras coisas Sempre Sacrifica igual ao poder Então tu ficar Sacrificando Incubadora E bichinho Um barra um É horrível Você quer sacrificar um Bateu com o meu Tihanax Toma 7 Agora Sacrifica o Tihanax Toma mais 7 Mais 9 né Porque você vai Por 2 marcadores É isso que tu quer fazer Copiador Treinado Para a guerra Carta De draft E agora Para a gente fechar A gente tem outra Carta Que ganhou uma Redundância Que é a Determinação De Rain Duas moedas fintistas Você exila Duas do topo E até o fim Do seu próximo turno Você pode jogar Os cards Pagando a mana Obviamente É como se fosse Aquela Duas manas Reckless Impulsa Tem uma carta No standard Que faz isso Ela joga em algumas Listas de monohead Eu não sei se Usar 8 cópias Dela Talvez Talvez não Talvez 6 cópias Tipo 3 de cada Mas a determinação De Rain Me agrada Pensando em decks Mais prowess Assim Se eu quiser montar Um monohead Tipo Com Swiftspear Tem aquela Kenra lá Que tem 2 prowess Quando transforma Se você montar Boros Tem o Monastery Mentor Também Você consegue Fazer uma gracinha Usando 8 draus Desses Sabe Você Ter gás No seu deck Que é Monohead Ou bora Sabe Comprar cartas No seu deck Que não usa azul Acho que ela Faz isso bem Tendo redundância Com a outra carta